Todo mundo aqui tem aquele game guardado na cabeça que te deixou muito boladão por algum motivo E você nunca zerou, nunca terminou ele Ele tem toda a razão As vezes é porque é difícil mesmo, ou as vezes pode ser qualquer coisa Não rodou, você ficou traumatizado, sei lá Nós vamos ver hoje aqui no canal 7 games que mais me frustraram Esses dias eu postei os games que eu mais achei difícil de terminar Esse aqui foi os que por algum motivo eu fiquei de saco cheio, abandonei e guardo até hoje Vamos soltar esse sentimento Agora eu tô aliviado Beleza, me segue no meu Instagram que é a Soprafitas E comenta aí embaixo games que frustraram vocês também Partiu! Começando com um jogo que eu não terminei e me frustrei porque eu era uma criança idiota E também por um motivo surpresa que eu vou contar no final Spider-Man do Playstation 1 Esse jogo no geral não é tão difícil Tira a parte que o carnê de te persegue que nem um maluco e te assusta E cara, o Spider-Man 1 e o 2 do Play 1 são ótimos games Eu joguei os dois, guardo no meu coração até hoje E o primeiro eu nunca consegui zerar porque chegava nessa parte do esgoto Que você tem que perseguir o Venom E eu me perdia, velho Eu simplesmente por algum motivo não conseguia continuar Eu lembro até hoje eu na TV da sala que tem um idiota sentado sem conseguir progredir no jogo Onde é que eu tô? Mas assim, o principal motivo que não fez eu zerar mesmo foi porque o Play 1 não era meu Eu pegava uma vez emprestado de alguns amigos, né? Então nesse caso eu tive que devolver e não deu tempo Isso me frustra até hoje E quem sabe eu tenho que pagar essa dívida Até porque eu tava olhando um vídeo dele e parece simples Eu era muito burro mesmo Incompetente Ó, o caso do Spider-Man foi burríssimo Mas do próximo foi bem curioso Se liga Agora um caso, galera De um jogo que me frustrou E eu não zerei só de birra no final das contas De tanto que eu sofri Foi o Need for Speed Carbon Eu adorava Need nessa época ainda O Most Wanted rodava no meu PC Meio cagado, mas rodava ainda Mas o Need Carbon, quando saiu, não rodava nem a pau Eu vou até dar uma bicuda no computador, cara Ele tinha um processador muito velho Eu lembro que eu chamava até Pedia, né, pro meu pai chamar técnico de informática Pra tentar fazer rodar o jogo Mas não dava Só se trocasse o processador, a placa de vídeo Ele dava aquele erro de Encontrou um problema e precisa ser fechado Aí tinha o botão de não enviar Enfim Um tempo depois eu dei o upgrade no computador Finalmente consegui jogar o Need Carbon Mas Acabei, sabe, tanta vontade que eu passei Por tanto tempo de jogar o Carbon E quando finalmente fui jogar Eu acabei nem zerando ele Joguei o Lembo que um Sei lá Um tempo lá, mas Mas é um ótimo jogo Os drift deles são animais Questionavelmente o último Need for Speed Bom mesmo, né? Que tristeza Pô, já se inscreveu no meu segundo canal Desafios do Guzang? Já tá tendo vídeo novo lá Se inscreve lá Desafios do Guzang Agora um jogo, galera Que eu nunca zerei Porque no fim das contas Era difícil e era ruim pra cacete Vai ter alguém aí que gosta Mas eu peguei raiva demais E um jogo aleatório, né? Das mania do Mega Drive Esse jogo eu ganhei a fita do meu pai Quando eu era moleque E simplesmente É um jogo do capeta Eu sou do diabo Eu lembro que a primeira fase Até eu descobri que daria movediça Você tinha que ficar apertando o botão pra ele sair Foi uma eternidade Mas o jogo ia ficando cada vez mais difícil E eu lembro de horas eu tentando zerar Quando chegava na fase de carrinho de mina Tipo do Donkey Kong Só que pior ainda Né? Fase de minas Com aqueles carrinhos lá de Cara, infernal Já viu, né? Eu lembro até hoje Que eu cheguei na fase seguinte Mas simplesmente não consegui zerar Chegava a hora de ir pro colégio E com o tempo O Mega Drive queimou E eu nunca zerei esse jogo Que me dá raiva até hoje Só de lembrar Eu tô morrendo de ódio Agora Um caso curioso Do jogo que você vai falar Como assim você não zerou? Guitar Hero 3 O quê? Calma Eu zerei Mas eu tô falando de zerar o Guitar Hero 3 No modo Expert Eu consegui zerar ele no modo Hard O Expert Eu fiz todas as músicas Menos a Rainy Blood do Slayer Essa música simplesmente Passei mais de meses Tentando passar ela Mas eu não tinha jeito Pra fazer o tapping da guitarra E eu fico traumatizado até hoje Que eu não zerei esse jogo No Expert Por causa dessa música Só de ouvir essa música Já me lembra Traumas do Vietnã E ela é uma música obrigatória, né? Pra você zerar o jogo Eu me lasquei E nunca passei até hoje Alguns desses casos Como Guitar Hero Eu acabava não vencendo o desafio Porque era muito difícil Outros casos Eu só era bem burrinho mesmo Como o caso do Final Fantasy VII E na verdade Vamos se perdoar Eu era muito criança O Final Fantasy VII, galera Eu tinha a versão de computador Que tinha três CDs E simplesmente Como eu não nasci jogando games de RPG E sim outros estilos Eu me sentia muito burrinho jogando Não entendia inglês Na época eu tinha o quê? Acho que uns nove, dez anos Eu não dava conta do Final Fantasy VII E isso eu lembro que me traumatizou muito Conseguiu ser um incompetente Em tudo Mas também não vou falar que eu tentei muito, né? Aquele jogo acabou nunca me agarrando por causa disso E tipo assim Não tinha YouTube ainda Pra você ir lá ver os vídeos Ou podia achar uma revista Mas eu nunca achei Enfim Traumatizado por ser burrinho E não ter zerado o Final Fantasy VII Eu até lembro Tava tentando lembrar Se dava pra colocar em espanhol esse jogo Pra tentar jogar em espanhol na época Mas não lembro se nem assim Enfim Não desenrolei Me frustrei E nunca zerei Até rimou Peidei Ai, bicha Que nojo O PS1 Ele é cheio de jogo bem quadrado E games que não explicam muito bem O que você tem que fazer Ou explicam em inglês Se você não soubesse Se você se ferrava O jogo que acontecia muito isso Era o Syphon Filter Toda a trilogia do Syphon Filter Se você não prestasse atenção Mesmo coisas simples Como ir lá Colocar o detonador Podia ser algo infernal Se você não prestasse atenção Ou não soubesse inglês Ou não tivesse ninguém pra te contar O que quer que você faça Não aperta esse botão Eu lembro quando eu era moleque O primeiro que eu joguei foi o 2 E eu fiquei encalhado na primeira fase Tudo bem Que já dei vários exemplos Que eu era uma criança Meio, né Burra Quando você é jovem Tudo faz sentido Porque você é burro Você que tinha 30 anos E jogava Não vai falar Ai, era fácil Calma Quem era mais novo Eu tenho certeza Que se perdia Esses tempos eu fui jogar ele E cara Você fica perdido Não sabe o que tem que fazer Muito complicado Pra finalizar, pessoal Um caso parecido Com o Need for Speed Carbon Só que foi umas gerações Uma Não sei lá quantas Uma, duas, três Geração pra frente de PC Que eu sempre era um moleque Que não tinha 360 Playstation 3 E o Play 2 E me ferrava Uns PC meio velho Mas tudo bem Dava um jeito Só que no caso O Call of Duty Black Ops Me traumatizou Eu lembro até hoje Na época que eu fui rodar ele Não lembro qual placa de vídeo Eu tinha Se era uma 8600 Mas cara Pensa num jogo Que rodava cagado Pelo amor de Deus Lisei, mano O Modern Warfare 2 Rodava muito bem Mas o Black Ops Fazia o meu computador Peidar, velho E aí por causa disso Eu acabei nunca zerando Depois eu troquei de PC Mas acabei Vários casos aconteceram assim Que eu sofria pra jogar E quando eu consegui Eu já tinha passado o tesão E não jogava Mas pô Black Ops é demais, né? Que pecado É um jogaço Pelo menos a parte Lá do Rio Que toca musiquinha Rolling Stones no barco Lá no Vietnã Até essa parte eu joguei Mas não zerei Ô zerei Eu tô velho Às vezes é 30 anos A memória vai pro saco Enfim E aí galera Cês gostaram desses games Que acabaram me frustrando Cês viram, né? Por inúmeros motivos diferentes Comenta aí Ajuda demais Lembrando que eu tenho O meu segundo canal Desafios do Guzang E é isso aí Um grande abraço do Guzang Nossa, vou morrer Tamo junto E até a próxima Tchau